Vamos dar uma olhada Vou mandar uma dessas aqui, tem muita missão, velho, que isso? Muita missão, mano Tem muita cast pra ser feita aqui, velho Tem aqui o caçador noturno Blackout Convidados para o jantar Encontrei uma nota contrabandista que pode fornecer mais informações sobre suas transações Vai para o local da emboscada Cajado de Hasidoc Vou lá, mano Provavelmente a gente vai conseguir um cajado novo aí, né? Cadê a ativação? Aqui Caraca, pertinho, velho Pertinho Do lado Aqui, porra Peraí Caraca, fica no meio aqui Mas tem uma casa abandonada aqui Toda quebrada, não tem aqui na frente? Ah, tá rolando uma rixa ali, hein Caraca, mataram os caras aqui, velho Caralho, é perigoso, hein Mercenário Matou um mercenário aqui, velho Caraca, colagem de diamante, velho Maravilha Ele tem uma armadura maneira, hein Guarda aqui, guarda aqui É ele mesmo, líder Ele é o alvo Ele matou três malucos aqui sozinho, velho Então eu não vou arriscar não Porque tem dano pra caramba Olha lá Não, mano, puxa O A clava aqui, porra Não dá pra arriscar não Ai, caralho O que que eu tô com esse grito, mano? Morreu, você morreu A Aracalide, o que que é aquilo? Como é que ela tá de pé ainda, velho? Caraca, mano Atravessou Livro do Contrabandista Peguei, né? Bora ver esse livro aqui Livro do Contrabandista Itens Dezenas de garrafas de escoma Entregue a Delvin Mallory E Riften Acha de Contrabandista 50 septos Por favor O cajado aí, ó Só que tá vazio Tá sem nada, cajado Entregue a alva Caramba, a cadeira aqui abaixando Tá bom, tá bom Já sei pra quem entregou É, cara É, esse cara foi atacado, hein? Ele carregava O louco Pedra de Alma Negra Ele carregava uns negocinho aqui Interessante, hein? Carregava várias coisinhas A cara aqui Segue esse livro, bagulho Ó Bandido Por isso que ele foi cercado Pro bandido, porra O cara tá como? Carregando o ouro, velho Sozinho Pra Riften Mas eu entrei em Riften Pra cá agora, então, velho Aqui eu boto feio que dá pra ir andando, hein? Não vai adiantar ir, né? Não tem como usar viagem rápida ali, mano Vai ter que ir andando mesmo Parece que ele gira aqui Qual é o tamanho de chifre Qual é o tamanho de chifre? Aqui ele me ataca Ó Aquele esfolião Faca, de novo Ai, vocês vivem bebendo aqui, hein? Faca, tava lá embaixo Agora tão aqui também O que é que é isso? Hale, amigo É bom ver outra esposa Que gostaria de gostar Que gostaria de gostar Aquele dia Ah, mas você parece cansado Vem, compartilha uma bota de mead de Honingbrew Com mim Ah, nada como Espíritos de pés Para ajudar a levantar Bem, você está... Agradeço, meu amigo Que gostaria que os avançadores encontrem a sua fama e a sua fortuna É a segunda vez que eu encontro eles aqui, mano Ah, tá demorando, né? Tem um dragão aqui Tem um dragão aqui Estou escutando? Lá embaixo, olha lá embaixo Alduin, mano Eu acho que é o Alduin O louco, outro dragão aqui Que que é isso? Aí não tem como, né, velho Pô, a dois não... Não consigo, velho Botei um lá embaixo, mano Ah, que ele ajustou o outro já aqui, velho Deixa eu... Colocar aqui de pressão, velho Ele não pega, né? Pega ali em cima E aí O arco Vai pegar nunca nele Vou pegar nunca nele Vou pegar nunca nele Vai saber pra onde ele foi agora. Bora seguir reto. Será que eu sigo pra cá? Não vou mexer com aquilo não. Ah, mas não me nego eu mexer com aquilo ali. Olha lá. Opa, que dia. Cheado incrível de poder. Jotes bandidos santos. Como assim, mano? Pô, o cara me dá uma porrada. Minha vida vai tudo embora, velho. Ah, não, mano. Ah, não tem como, velho. Morrer. Muito forte, velho. Vou juntar o Ingrid aqui no mesmo, aqui, ó. Nossa, muito. Ah, que ela juntou em mim, velho. Caramba. Batona. Caraca, eu tomei uma flechada. Acete, eu tô tomando porrada de... E quem, velho. Ah, eu amo o Ingrid aqui no mesmo, velho. Tem que me curar o tempo inteiro. Vai acabar a cura, velho. Vai acabar a cura. Tá falando algo. Mata logo. Bora Lidia, eu matei ele Lidia Vou ficar andando aqui que ele não vai me acertar essa flecha não Apertou velho Caraca, tu tira muita vida velho Agora eu finalizo Caraca, minha vida velho Não tenho nada de estamina aqui não é Pronto Lidia Ah tu tá aí né, por isso que eu tô me fudendo aqui velho, tá parado aí Olha o que queira aqui Tem uma aranha aqui velho Uma aranha É esquisitão velho, parece um gafanhoto velho Mistura de gafanhoto com aranha velho Tô de maluco forte velho Caraca o dourado, ai gastei minhas poções, meus alimentos tudo velho, não consigo nem ferrando enfrentar ninguém agora Fecha dourada Fecha dourada O melo É o mu de santo dourado O que que faz essas paradas aqui Varda água Ah não, vou sair fora daqui e vou fazer outra coisa velho Não podia enfrentar esses caras aqui não Quando cheguei perto da caverna eu já estou morrendo? Tua? Tua murcha. Caraca, eu dei muita sorte. Nota sobre o ferreiro. Acho que vale uma grana isso aqui. Estou carregando uns negócios caros. Trave da jaula, armadura de santo dourado. Olha o precinho aqui. Caraca, é caro. Opa! Opa! Eu tenho a sua porta. Como posso te servir, meu doutor? Caraca! Como é que eu estou? Me pegou o braço, velho. Que maneiro, pega tudo. Eu vou ficar com o que eu estava antes mesmo. Não vou sofrer ainda mais. Essa daqui. O capacete. É esse daqui, olha. Ele aumenta o dano do arco. É uma nota para essa daqui mesmo. É isso. Eu tenho a sua porta. Como posso te servir, meu doutor? Vou dar uns negócios para ele carregar aqui, mano. Vou dar uns negócios para ele carregar aqui, mano. Não estou conseguindo nem andar, mano. Pesado. Não, cara, porra. Por que ele trocou? Estou quase voltando lá e perdendo isso aqui, mano. Vou deixar a gente carregar isso aqui tudo. Carrega esse arco aqui, esse arco aqui eu vou levar. Olha só. Vou usar esse bastão. A Lydia não pode carregar mais nada. Ah, não. Ela não está usando a roupa que eu mandei, não, tá? Nem fudendo, velho. Isso, ficou bom, hein? Caraca, mas por que ela não trocou a bota também, velho? Como assim, mano? Estou bem atrás de você. Que isso, Lydia? Espera aí. Caraca, a roupa se adaptou no corpo dela, velho. Achei que ia ficar igual para comigo, né? Não, não fica, não. Ah, a roupa se adaptou para ela. Quero saber por que você não está usando as botas decente também, né? Eu estou usando bota? Não, não, não. Espera aí. Vou mandar as botas para ela também, pô. Vai, né, pô. Vou pegar um desse de volta para mim. Pronto. Vou mandar as botas também, pô. Mandei minha bota para ela. Minha bota nem tinha nenhum atributo também. Mas se eu mandei, eu não tinha nenhum atributo na minha bota, pô. Caraca, nem parece a Lydia, pô. Ai, tu não parece nem a Lydia que eu conheço. Ah. Vai ser estranho ela atrás de mim assim, velho. Pô, eu aqui estou desfarrapado, velho. Ela é toda dourada. Vai ser estranho. Tem que ver aqui. Tem que ver aqui. Livro. Não sei nem qual livro, eu tenho que ver aqui, velho. Tem que ver nota sobre o ferreiro. Contra as anotações de Joffrey, por exemplo. Equilamentos dourados. Quando alguma coisa vai dar ponte, velho. O que fala ali. Eu acho que eu peguei mais um livro, mas eu nem lembro, velho. O que é que foi, velho? Eu peguei mais alguma coisa, mas eu não lembro o que é que foi, velho. O que é que eu copie agora? Eu vou libertar esse bicho aqui, se prepara, mano. Você tem que começar a voar aqui. O que é isso? Eu estou falando com um inseto, mano. Deixe-me dar a mão aqui, velho. Vou ficar bem animada, que é que seja só. Nunca acima a cabeça de São Paulo. Agora, vou beber água, me responsibility. O que é isto? você deve fazer parte de campo, bandanas. ninfa maníaca olha o nome do inseto não vou carregar essa porra de inseto comigo não tá licença porra um bicho estranho pra caramba de mal de estimação caralho horroroso não chega da agonia e de perto ali logo ele bota o nome de ninfa maníaca no inseto velho caraca mano ele tá muito ostentando com essa folha em a gente tá muito nem parece a lírica com isso caraca nem parece mesmo velho só tem um ponto em o líder moral de já e voltar para lá e voltar para lá em jeito ela tá muito pesado eu também tô pesado ainda eu vou usar esse aqui ó mostrar o bastão agora de novo de novo mano o que é agora a carta de um amigo meu o cara todo mundo me conhece aqui que sai mandando cartinha hum contra fonte de poder em tá bom menos mal não estou carregando o negócio de fogo né tem coração e como eu melhorar o dano disso aqui chover a barra de ouro o louco preciso de barra de ouro e mais já né caraca ali já tá muito estranho e isso é e eu não combinou com esse visual e olha já passa pra cá esse negócio eu mandei o visual para ela eu mandei o visual né eu mandei eu guardar pô não mandei para ela usar não hein é que eu usando tudo aí já voltou ah tá usando até meu colar de diamante cara caraca usada pra caramba hein ó usando o anel a tiara eu deixo a tiara é cara né lixo pô manda pra cá mano não essa tônica tu não vai usar não recuso de deixar tu usar essa tônica aqui tudo aqui também não também não também não também não eu vou deixar porque ta mais em conta colar aqui quero usar o colar também quero usar essa aqui também essa daga que ela queira né e aí pô tá usando tudo que eu tô mandando aqui aca agora tem aqui pra vender ah tá com sono abri nem o olho ainda aca tá cheio de dinheiro ainda ainda não né não vim de nada pra ela como é que ela tá custando dinheiro por algum motivo hoje ela tá com mais grana é interessante dá pra vender muita coisa aqui tem muita flecha velho tem muita flecha velho em tudo que é tipo aqui Começa a usar mais arco Pô, tem grana pra caramba ainda Tem muita grana ainda Tá bom, tá bom Vamos seguir a viagem agora, vamos continuar aqui o que a gente tava fazendo Acabei até perdi um pouco do foco, velho É aqui, ó É ali que eu tenho que ir Tava nos meus planos, né, encontrar aquele pessoal ali, né Assim, vambora Bota no automático Eu tô vendo o dragão lá embaixo, velho Eu tô doidinho pra ir lá, mano Tá roubando aquele dragão, velho Vai ter outro, velho É isso, pedindo Ele foi atacado Olha lá, o dragão lá embaixo ainda voando Ah, o pofinho pra cá, velho É aqui a entrada da montanha? Da caverna? Tá pra cá o tempo todo Passagem norte Ei, olha, uma caverna Eu perguntei o que está dentro Bora ver o que tem dentro aqui, ó Ó, cheio de gelo aqui, hein Tô vendo um esqueleto ali Não tô vendo nada parecido Ó, abre o olho Abre o olho, ele já Pisa de alma Caraca Caraca, faraquinho Ah, velho Que é isso, que é isso Tem que me matar aqui, porra Caraca, a flecha enfiou do meu cu, velho Ah, não, mano Porra, velho Fala pra tu que tá ficando difícil, hein Caraca, eu tô te falando Tá ficando difícil jogar isso aqui, velho Caraca Acelerar, acelerar aqui a regeneração Resistência a gelo Eu tenho resistência a fogo e não tenho a gelo, velho Caraca Caraca, não tenho o que fazer, velho Eita porra, a Lydia morreu também Ah, é difícil, velho Difícil, difícil Difícil A Lydia tomou um porradão, velho Ah, não, mano Espero que ela não tenha morrido, velho Onde é que ela tá viva, né? Ela sobreviveu a tanta coisa, velho Tô preso Caraca, eu carrei aqui, velho Lydia Caraca, cadê a Lydia, velho Vem Cadê a Lydia, velho Olha aqui Divona Caraca, ela passou como? Caraca, mudou Eu não posso coeur, né Eu pensei que ela morreu Capa Ela Derrere umm Euro A Ah, caí de cabeça e morri. Faltou a arma, velho. Tomei um porradão. Sacanagem, velho. Na moral. Tem que pensar em uma estratégia aqui pra matar esse pessoal, velho. Cadê o esqueleto? Olha, ele tá em cima. Já sei, já sei, já sei, porra. Tô dando mole aqui, ó. Tem o arco, né? O arco com as flechas novas, inclusive. Ficou fumaça, porra. Isso. Ah, mano. Vai ser a eternidade pra subir lá agora. Tá cravado aqui. Acertei. Moral, tu veio, né? Vai tomar um agora. Vai tomar um sacode como nunca viu antes. Espera aí. Falta um. Só falta um. Caraca, a Lidia tá cravada de... ...talque ali, velho. Eu espero que o cajado é essa mulher ali, velho. O cajado aí que ferra comigo. Tem que aumentar o dano desse arco, velho. Ah, mano. Que isso, velho. O que eu tenho que fazer, mano? Quando eu tomo um tiro desse cajado aí, velho. Cajadinho roubado, mano. Pensa no cajado roubado e aquele ali, velho. O que eu tenho que fazer agora é que eu tenho que pegar uma flecha de eletricidade, velho. Pegar uma flecha diferente aí, ó. E tem que regenerar essa saúde mais rápido, velho. Pegar uma flecha diferente aí, velho. Tomou um, hein? Ah, começou com essa porra já, né? Bicho chato, mano. Caraca. Tô caindo aqui, hein? Ah, o caí tá vivo. Mas nem foi atingido, velho. Ah, o que é isso? Ah! agora morre aqui isso grudou meu pé no mundo a ver que isso é é e vanta porra essa cara eu tô tentando sair não sai ver que porra de jogo é é tanto bug que chega a ser bom caraca o cara recuperou a vida inteira a boa toma tomou do cajado acho que foi já em a morrer os dois a plantar fechado no peito também que ficou a avada de bala eu peguei um livro dela eu vou ver isso aqui porque às vezes eu posso ganhar alguma coisa né você nem o nome da carta que acabei de pegar eu vou lá caçador matar um caçador inocente aqui coração humano vai Lidia pegar esse coração aqui porque eu acho que é raro hein eu não vejo a opção de arrancar coração de ninguém então se tá ali eu acho que é raro caçador de ouro tem alguma coisa boa aqui hein correu deixa eu ver ó vou desencantar os itens aqui hein Lidia vou ficar na merda vou desencantar isso daqui a gente eu tinha uma de alma eu preciso de uma pedra de alma Mas eu não tenho Acho que eu vendi tudo Vendi? Eu tenho Ah, mas tá vazia Tem alguma cheia aqui não? Pô, cheia de pedra de alma dos caras aqui Pô Minha moral Os caras estão aqui, eles não tem uma pedra de alma Cheia Por isso que o encantamento seu não vai passar Ah, tem uma aqui Vou criticar já, né? Já tava criticando Tá dando por fogo Tá dando por raio Esse raio, velho Sabia, cara Interessante Eu quero dizer que agora Vou confirmar aqui Vou dar 26 de dano E mais 10% Mais 10 de dano Só que de choque Tá bom Tá bom, né não? Bora, sai daqui Eu já passei raiva aqui, velho Cajado desgraçado, mano Ah, tem aqui Ah não, não tem não Tá vazia Tá tudo vazia essas porra, velho Cadê o cajado? Cajado de Hazerock Pode ter um rosto no cajado, mano Cajado do necromante Cretado, se o alvo morrer em até 60 segundos preenche uma gema de alma Ah, empurra o alvo para trás com o impacto Dá uma olhada Quando não estiver atacando ele cria uma proteção Ah, essa daqui é a proteção Mas quando vai atacar também Vai Lidia, bora testar Lidia Fica aí Vou testar, tá? Olha o pessoal, velho Interessante, né? Interessante Interessante, hein? Vamos dar uma olhada ali, velho Eu vou atacar aquele dragão lá, velho Isso acontece aqui no dragão O dragão sai voando Vou apertar o dragão com esse negócio, velho Puta, eu vou testar esse negócio, velho Oi Tocou na gema na minha orelha aí, pô Posso estar com esse negócio ativo, não, hein? Tocou de viadinha ali, ó Pegou em um, hein? Um voou Ah, mas... Acertei nele, acertei nele Vou matar não, hein? Sou bondoso E aquilo? Um monte de guarda Deve estar levando um prisioneiro, velho Aqui, eu tô mexendo aqui, senão Não é problema, meu Ah, aqui vocês tomam O que é isso? Errei Falta Falta pra ver Ah, mas eu tenho que... A outra mão tem que dar um destruição, né? Pronto Agora eu tenho que acertar esse aqui no dragão, mano Se eu conseguir acertar o aqui no dragão, eu tô feito Aí eu não largo mais esse cajado aqui O que foi que é isso? Quem que é tu? Ah, porra, fala comigo A legião está sempre procurando por fortes e capazes de guerreiros Você acha que você tem o que é isso? Ix, minha headquarters está em solitário Estageiro, né? Porto, aqui, velho Deve ser os lobos que matou É o do in, mano Ressuscitando mais um, hein? Como é que eu vou dar um... Nossa, que que eu fico tempo? Igual que eu até choro, velho Morão, vaza daqui Caraca, não tem como, velho Ele não pega, velho Tomou, né? Ele não voa, velho Caraca, eu achei que o dragão ia voar com impacto Ele não voa, velho Tô na merda agora Na merda, porque eu tô sem cura Estou muito na merda Caraca, eu tô sem nada, velho Peraí, Lidia, peraí, Lidia Peraí que eu tenho que prestear Vou usar esse cajado nele aqui Aí, agora é pra matar, velho Tô com um filho aqui, velho Será que não funciona? Queria testar, velho Absorver a alma, mano Acho que não vai dar, velho Peraí, deixa eu... Caraca, velho Ele ficou bonitona saindo do fogo assim, ó lá Tá absorvido Calma de dragão Osso, dinheiro Isso aí Absorver a alma do dragão não vai, né A alma do dragão, ela vem pra mim Não adiantou, velho Tem que absorver a alma de algum animal Tipo aquele ali, assim, ó Eu tenho que travar ele com o cajado, velho Tem que travar ele e tem que matar, velho Morreu Palma capturada Palma capturada Apareceu ali em cima Encheu, né? Alme significante Tem várias alme significante aqui, velho Preenchida Aqui, restaurou completamente a magia Não, mas não é isso, não Agora pra preencher aquele de alma negra, velho Se não me engano, eu tenho que matar um humano Pra preencher aquilo Pegar um humano qualquer, né? Pegar um bandido, sei lá Talvez gigante funcione, velho Que que houve aqui, velho Ei, olha, uma cave Eu wonder o que está dentro Não, não, onde? Não está vendo do lado Olha, bora entrar aqui dentro Olha lá o que vai ter que ir, hein Tem uns caras muito fortes aqui, um vaso fora, velho Hum Vampiro, não, não Subiu, velho, vampiro Com certeza, velho Você não pode me dar nem o ranhão, velho Praga mesmo me arranhar aqui Morre, pô Sua arma foi totalmente descarregada Vai Coloca Aquilo como? Estou desmontado aqui me batendo Aqui é o que? Ah, pegou minha arma... Minha arma, velho Esse espírito é aquele cuidado Ainda não tem nada Não tem nada Eu não tenho nada Não tem nada Eu não tenho nada Eu se eu não tenho nada Não tem nada Ah, eu não tenho nada Eu nem tenho nada Eu sou um terno Vou apertar o T Ah, recarregar Vou usar uma alma insignificante Aqui Absorvi a alma do vampiro Será que veio para a alma negra? Aqui A alma do vampiro funciona Tem que ser humano Está tranquilo, ela funciona A cabeça aqui Serra um pouquinho e quebra muito fácil É só isso que tem aqui O que é aquilo ali? É um buraco? Tem a entrada aqui Olha lá Não tem que arranha não Peguei nele, apertei ele com a jada, agora finalizado Ela é mestre Ele meou É porra Vai tomar um sacode Tem que tomar uma Vou achar esse maluco aqui Levanta para ver Levanta para ver Tentando levantar e não consegue Levanta todo torto Caraca, olha o cara Ai teu porra E eu tenho que abastecer isso aqui também Olha Não basta na Lidia não, hein? Se Lidia finalizar E pronto Caraca, o cara Eu vi Pega, pega Mais um cajado aqui Tema de alma negra É caro esses negócios, né? Esse aqui Eu posso até encantar alguma coisa se eu quiser Posso até desencantar também O que é que acontece aqui? É oponível, né? Não, eu posso encantar um arco, velho Pode ficar a ferraria Melhor uma negra Os encantamentos que eu tenho aqui Posso mandar um encantamento desse depois, velho Ferraria aqui pra ter um, né? Pra ter uns itens mais fortes aí, mano Que off eu faço isso Vai demorar muito O que é que está sucedendo? Passo indimível, né? forma 1970 transferred e e e e e e e Agora tá aqui, vai. Deixa eu ver se eu não peguei nenhuma doença aqui, velho. Não, tá tranquilo, tá tranquilo. Nada, só arranhado aí eu me transformo. Tá afim não, velho. Nem um pouco. Porra, o do Invocou a chuva mesmo, hein. Caramba. Maluco chatão, velho. Chamou uma tempestade, velho. Ah, tem com ralada. Nossa, é longe, hein. É longe pra caramba. Muito longe. Precisa de uma corrida? Onde você quer ir? Clique em volta e vamos sair. Clique em volta. Antes de eu deixar você entrar em Riftham, você precisa pagar os visitantes. Para o privilégio de entrar na cidade, o que importa? Vou pagar caramba, velho. Fique sua voz abaixo. Você quer que todo mundo ouça? Eu vou deixar você entrar. Só deixe-me deslocar a porta. É de sacanagem, eu mal chego na cidade. Estou sendo assaltado aqui, mano. A porta está deslocada. Você pode ir dentro de mim. Olha, velho. Caraca de pau. Eu tive uma outra reunião com a Thieves Guild. Cuidado, Nil. A Thieves Guild tem a Maven Blackbriar na sua frente. Um abraço de ela... Eu não conheço você. Você e Riftham procuram problemas? Eles representam a razão que eu estou aqui. Eu não posso apenas dizer mais sobre isso. Sim, eu tenho uma notícia para você. Não há nada a ver aqui. A última coisa que os Blackbriars precisam é um estranho que se inscreva no seu nariz. Ah, não, mano. Os Blackbriars estão deslocados no seu saco e a Thieves Guild estão assistindo no seu nariz. Então, deixe seu nariz fora do seu negócio. Eu? Eu sou o Maul. Eu assisto as ruas por eles. Se você precisar de fogo em qualquer coisa, eu sou o seu cara. Mas isso vai custar você. Ah, tchau, tchau perigo, velho. Dá licença. Sim, vá� a manhã como um bom alho. Estadilhe para o negócio do Unidum. E pontos de trabalho de fogo em qualquer lugar. Entendi, entendi. Eu tenho... Oh, obrigado. Divinos, abençoe seu amor gentil. Até que eles saibam de fome, hein? Toda rabentada, toda acabada. Estou realmente cansada de suas excusas. Quando você borrowed o dinheiro...